Ao longo da história, as pessoas inteligentes têm sido objeto de fascínio e especulação. Admiradas por suas habilidades cognitivas excepcionais, elas são vistas como seres míticos capazes de superar qualquer desafio intelectual. No entanto, por trás dessa aura de genialidade, existem muitos mitos e equívocos que cercam a verdadeira natureza da inteligência, distorcendo a sua compreensão e afetando a forma como a percebemos. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer 6 mitos que cercam as pessoas inteligentes e buscar ter uma visão mais precisa e abrangente desses indivíduos acima da média. Prepare-se para descobrir que as pessoas inteligentes são muito mais do que estereótipos. Elas são pessoas com forças e fraquezas, que cometem erros e aprendem ao longo de suas jornadas intelectuais. O primeiro mito associado às pessoas inteligentes é a ideia de que todas elas são introvertidas. É verdade que algumas pessoas muito inteligentes têm uma inclinação natural para introspecção e reflexão, preferindo atividades solitárias que estimulam seu intelecto, como ler, estudar ou se dedicar a projetos pessoais. No entanto, essa generalização é imprecisa e não reflete a realidade, afinal a inteligência e as interações sociais não estão necessariamente relacionadas entre si. A prova disso é que existem pessoas extremamente inteligentes, que são extrovertidas, comunicativas e que se adaptam a diferentes situações, estabelecendo conexões com outras pessoas. A verdade é que a inteligência não determina o estilo social de uma pessoa, pois o seu comportamento pode ser influenciado por uma série de fatores, como personalidade, experiências de vida, educação e contexto cultural. Dessa forma, é possível encontrar pessoas inteligentes que são extrovertidas, introvertidas ou mesmo ambivalentes em relação às suas preferências sociais. Segundo, pessoas inteligentes nunca estão erradas. Não é nenhuma novidade que as pessoas inteligentes têm um vasto conhecimento em várias áreas e são capazes de analisar informações complexas com agilidade. Além disso, elas possuem uma capacidade notável de resolver problemas difíceis e encontrar soluções inovadoras, além de fazer conexões rápidas e identificar padrões com muita precisão. No entanto, ninguém é infalível, independente do quão inteligente possa ser. É importante entender que a inteligência não significa que uma pessoa tenha todas as respostas ou esteja sempre correta. Muito pelo contrário, as pessoas inteligentes também cometem erros, enfrentam desafios e têm áreas de conhecimento que possuem menos habilidades do que outras pessoas. Além disso, a própria natureza da inteligência envolve uma busca contínua por conhecimento e aprendizado. Não é à toa que essas pessoas estão constantemente se atualizando e expandindo seus horizontes intelectuais. Essa busca incessante pelo conhecimento mostra que eles não sabem de tudo e muito menos que são imunes a erros. Na verdade, o que diferencia as pessoas inteligentes das demais é a sua capacidade de se aperfeiçoar com o passar do tempo. Terceiro, todas as pessoas inteligentes são bem-sucedidas. Outro mito associado a pessoas inteligentes é a crença de que todas elas têm uma carreira bem-sucedida. No entanto, essa afirmação não corresponde à realidade. A verdade é que a inteligência contribui para o sucesso de uma pessoa em várias áreas. Afinal, as pessoas com inteligência acima da média têm vantagens em áreas que exigem habilidades específicas, como ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No entanto, o sucesso é resultado de uma combinação de fatores que vão além da inteligência. Habilidades como trabalho em equipe, comunicação, liderança, resiliência e capacidade de adaptação são fundamentais para o sucesso em qualquer área da vida. Além disso, fatores externos como oportunidades, circunstâncias econômicas e apoio social também desempenham um papel importante na trajetória de uma pessoa. É evidente que a inteligência não é garantia de sucesso para ninguém. Basta olhar para o lado e ver que existem muitas pessoas inteligentes que não conseguem se destacar, enquanto pessoas com pouca inteligência alcançam o sucesso em quase tudo o que fazem. O quarto mito sobre as pessoas inteligentes é que todas são nerds e não têm vida social. Embora seja verdade que algumas dessas pessoas têm interesses e hobbies considerados nerds por alguns, como ciência, tecnologia e literatura, isso não significa que elas não tenham uma vida social saudável. Muito pelo contrário, a maioria delas tem uma vida social ativa, envolvendo-se em atividades sociais e criando relacionamentos com amigos, parceiros românticos e família, assim como qualquer outra pessoa. Além disso, a inteligência não determina as experiências sociais de uma pessoa e está muito mais relacionada com a personalidade, experiências de vida e educação. Por isso devemos evitar estereótipos que associam a inteligência com a falta de habilidade social ou com a vida de um nerd solitário. Cada pessoa é única e possui uma combinação única de traços, interesses e habilidades. Ou seja, pessoas inteligentes podem ser tão sociáveis e envolvidas em suas vidas sociais quanto qualquer outra pessoa. 5. Pessoas inteligentes são arrogantes É verdade que algumas pessoas inteligentes se mostram arrogantes devido à confiança excessiva em suas habilidades intelectuais, conquistas acadêmicas e conhecimentos. No entanto, esse tipo de comportamento não é exclusivo dessas pessoas e pode ser observado em qualquer grupo social. Aliás, é mais provável que uma pessoa com menos inteligência seja mais arrogante. Por outro lado, muitas pessoas inteligentes são humildes e empáticas em relação aos outros. Elas compreendem que a inteligência não deve ser a única medida de valor de uma pessoa e reconhecem que cada indivíduo possui talentos e habilidades únicos. É por isso que elas costumam apreciar a diversidade de conhecimento e experiências e valorizam a contribuição de todos, independentemente da sua capacidade intelectual. O sexto mito é que todas as pessoas inteligentes são perfeccionistas. O perfeccionismo é um desejo obsessivo de alcançar padrões extremamente altos visando alcançar a perfeição em todas as áreas da vida. Embora algumas pessoas inteligentes apresentem traços de perfeccionismo devido à sua busca por excelência e qualidade em suas realizações, nem todas se encaixam nesse perfil. Justamente por serem pessoas inteligentes, eles sabem que o perfeccionismo pode ser muito prejudicial e levá-las ao estresse excessivo, ao medo do fracasso e à dificuldade em lidar com a pressão. Na realidade, assim como qualquer indivíduo, algumas pessoas inteligentes podem ser perfeccionistas, enquanto outras são mais flexíveis e adaptáveis em relação a seus objetivos e realizações. A verdade é que a maioria delas consegue encontrar o equilíbrio entre a busca pela excelência e a aceitação de que a perfeição é praticamente impossível. O sétimo mito sobre as pessoas inteligentes é que elas sempre fazem boas escolhas. Embora a inteligência proporcione uma capacidade aprimorada de raciocínio, análise e resolução de problemas, isso não significa que elas estejam sempre certas ou que tenham todas as respostas. Tomar decisões corretas envolve uma série de fatores, como acesso a informações claras, contexto e valores pessoais, que vão muito além da inteligência pura. Sendo assim, as pessoas inteligentes também estão sujeitas a limitações e falhas, e podem cometer erros de julgamento, tomar decisões precipitadas, ou se deparar com situações em que a resposta correta não é tão óbvia. Além disso, a complexidade e a incerteza da vida tornam impossível determinar com certeza qual é a melhor escolha em todas as situações. Pelo vídeo de hoje é isso, abraços e até o próximo!